Balada, uísque casada Ela vem camar se arra Sabe que os moleque é vilão Ela frisou na picadilha Veio no toque do aziraco O bolso cheio de nota Ela vem grudar na mim Ela desce, que desce, que desce Sobe, que sobe pro chefe Pra bandida experiente Mexendo com a mente do moleque Balada, uísque casada Ela vem camar se arra Sabe que os moleque é vilão Balada, uísque casada Ela vem camar se arra Sabe que os moleque é vilão A princesa posa nos quebrada Aqui tá com a mil cilindrada Então joga na minha cara Então joga na minha cara A favela vendeu e a nova percebeu Quer desfrutar de tudo que é meu Então faz macete novinha Quem sabe hoje é seu dia Ela é maravilhosa Estilo morena rosa E na cama desenrola Muito louca do Colômbia Fumando um eu e ela Lá na laje da favela Ela é uma princesinha Com estilo perigosa BM preta x1 Eu passei ela deu um zoom Me viu dentro do importado Neblinado baseado Chamei ela pro peão Ela chamou suas amiga Dê um salve nos vilão Que fecha na mesma batida Balada, uísque casgata Ela vem camar se arra Sabe que os moleque é vilão Balada, uísque casgata Ela vem camar se arra Sabe que os moleque é vilão Ela vem molhada e ela não resiste Ela que é vizinha e quer partir pra praia Em cima da lancha como colombinha Tem que ver a cara dessa debuchada Ela aqui que ela senta com a bunda na praia Senta ela aqui com a bunda na água Senta ela aqui com a bunda na água Quem vem conduzindo o vídeo é o DJ Frasal Baladra, bandida, cara de safada Chama atenção toda se lincona É vaidosa, tá sempre arrumada Juntou com as amigas, ela se não para Então vai descer até o chão Mulher cativante pousou no vilão Sorriso perfeito, lindo cabelão Rouba a cena em vários coração De peão lá na minha quebrada Na garupa a donzela encantada Essa mina é alucinante Ela é top de linha toda desenhada De peão lá na minha quebrada Na garupa a donzela encantada Essa mina é alucinante Top de linha toda desenhada Balada, uísque casgada Ela vem cá mafiar Sabe que os moleque é vilão Balada, uísque casgada Ela vem cá mafiar Sabe que os moleque é vilão Sabe que os moleque é vilão Sabe que os moleque é vilão Tchau!